Beleza galera, aqui é o nosso Fala Jefferson de Pintor. Se é novo aqui nesse canal, inscrever-se, sininho, todas, dar aquele like pra fortalecer, certo, a nossa entrega desse conteúdo, beleza? Você tá atrás de um cimento queimado para áreas externas, áreas que chovem, muito sol, enfim, coisas do clima, aquele muro que tá com uma imperfeição, aquela fachada que dá um grau, sabe? A produção vai botar pra vocês aí, beleza? A imagem, cimento queimado da Suvinil para áreas externas, você acha na Mafesa Tintas, beleza? Super top, super recomendo, cara, durabilidade top, acabamento top, cara, produto fantástico, cimento queimado, Suvinil para áreas externas, beleza? Você pode fazer interno, né? Ele é um produto externo, mas também pode ser feito em áreas internas, beleza? Cara, super recomendo, top demais, você acha na Mafesa Tintas, beleza? Escreve aí que logo eu trago umas dicas top. Jofce Elite, Pintor.